Olha, vem chegando de novo a ventania Levando pra longe o atraso, trazendo pra gente alegria Olha, vem chegando de novo a correria Que mudou o nosso estado de um jeito que ninguém fazia É Flávio Dino, chama! Vem chegando com a vontade da gente que pede bicho Com trabalho e verdade, o Maranhão que eu sempre quis Juntos nós vamos mais longe, fazendo o povo sorrir Com coragem no Senado a mudança tem que seguir Ele mudou a nossa história como governador Com Lula é mais uma vitória É Flávio Dino, senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento Muda tudo onde passa Flávio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara O homem é trabalhador, o meu voto é 400 É Flávio Dino, é quatrocentos Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento Muda tudo onde passa Flávio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara O homem é trabalhador, o meu voto é 400 É Flávio Dino, é quatrocentos Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento Muda tudo onde passa Flávio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara O homem é trabalhador, o meu voto é 400 Flávio Dino, senador É Flávio Dino, é quatrocentos